Então vou fazer a primeira divisão aqui, aqui é onde a garrafa vai fazer a curva, dividir aqui, ok? E aqui eu vou fazer uma curva pra cá, como se fosse um círculo, assim ó, ó. Como se fosse um círculo, ou um semicírculo, ou a metade de um círculo, ou uma elipse, né? Não é elipse não, desculpa, é uma parábola. Faz uma curva pra cá, e agora você sobe com duas linhas reta, uma de cada lado do meio. Então uma do lado de cá, e outra do lado de cá. Agora faz a divisão aqui da parte de cima, e coloca um pouco do rótulo aparecendo aqui. Beleza? Então apareceu ali um pouco do rótulo. Agora pega aquele pincel lá, do risco, e faz isso, ó. Apaga a parte que não te interessa. Deixa só a parte que interessa, e apaga a parte que não interessa. Então a garrafa tá ali por trás. Aqui vai ter uma... Umas frutas aqui dentro, tá? Que a gente também vai colocar. Vamos ter aí umas frutas. Então pessoal, tô montando aí a estrutura, beleza? Sempre distribuindo as alturas. Ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Sempre, ó, uma em cima, outra embaixo, sempre vai descendo, como se fosse uma escadinha, tá? Agora vamos começar a colocar as frutas. Beleza? Então aqui dentro, eu vou colocar aqui, ó, uma maçã. Ela tem que caber toda. Você faz ela transparente, pra saber se ela vai caber aqui dentro. Aí depois você vem, ó... E apaga. Aqui vai ter um melão. Aqui vai ter um pouco de uva. E aqui vai ter uma banda de um melão. Eu vou colocar ele pra cá. Vai ter aí a banda de um melão. Vamos colocar ele aqui por trás da maçã. Pegando um pouco por trás aqui, ó. Como se ele tivesse enfiado aqui dentro. Esse é o nosso melão. Essa banda que tá faltando aqui, ó... Cortaram, ela tá aqui. E aqui vão ter uvas. E aí eu vou botar o cacho de uva caindo pra cá, ó. A uva tá transbordando. Ela tá caindo pra fora do cesto. Ela tá aqui, ó. Também tem uva por aqui por baixo. Levanta a mão. Quem gosta de melão. Antonieta não gosta. Ela colocou eu. Depois colocou não gosta. A gente tem que adivinhar, né? Mano Alpera de Camaragibe. Mauro César disse que gosta. Eu quero saber só quem gosta. Agora. Levanta a mão. Quem gosta de melão. Quem gosta. Só quem gosta. Quem não gosta. Fica quieto. Jacira gosta. Boa coisa difícil é achar um melão legal, né? A pessoa tem que ter uma técnica toda especial. Pra poder comprar melão. Mara Rodrigo também não gosta. Eu quero saber quem gosta. Mano, eu gosto. Mano, eu tenho cara de quem gosta de tudo, viu, Manoel? Janete de Jesus, seja bem-vinda. Pessoal, família da arte, sejam muito bem-vindos, tá? Agora eu vou colocar... Essa fatia de melão tá muito grande. Então eu vou colocar mais um melão. Aqui, ó. Perceba que ele não pode concorrer com essa altura aqui. Então ele tem que estar um pouco mais embaixo, né? Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui. Ele vai cobrir um pouquinho da maçã. Ele vai vir um pouco mais pra cá. Mas perceba que ele não sai... Não sai aqui da... Do ponto de interesse do quadro, né? Que é essa linha aqui. Ok? Se liga aí. O melão precisa ter o mesmo tamanho do outro, porque ele tá na mesma posição. Tá ótimo aí. Esses dois melãos... Dois pedaços de melão, eles saíram daqui, ó. Dessa... Desse corte aqui, ó. Que alguém deu aí nessa parte. Aqui você pode colocar uvas soltas pra preencher esse espaço aqui. E aqui embaixo, pra encerrar... Aqui vai ter uma taça, tá? Aqui vai ter uma taça nesse vazio aí. E aqui vai ter o final da mesa. Que pode ter uma toalha ou não. A gente pode pensar depois... Na possibilidade de criar um pano... Sobre a mesa ou não, tá? Vou pegar um pincel maior aqui. Pensem na possibilidade de... Colocar uma toalha. Tá? Pronto, galera. Então depois de fazer isso aqui... Você vai voltar pra aquele pincel. Pra aquele primeiro. Pra você apagar os traços, ó. Aí você começa a... Limpar o desenho. E deixar só a parte que lhe interessa, tá? Se você tiver um pano... Coloca o pano na mão. E vai... Vai limpando o desenho, tá? Ao invés de limpar aqui, eu sujei, né? Deixa eu tentar de novo. E aí? Estão todo mundo conseguindo ver o desenho ou ainda não? Tá confuso. A taça não coloca. A taça é transparente, então ela não vai aparecer aí. Agora eu vou melhorar o desenho, tá? Agora eu vou melhorar usando um pouco a cor... Um pouquinho mais escura. Ou não, tá? Tanto faz. Aí você pode dar uma trabalhada nela aí ou não. Depois de trabalhar essa parte, não sei se vocês lembram da aula das rosas. Quem foi que tava lá na aula das rosas? Quem foi que tava lá na aula das rosas? Quem foi que tava? Deixa eu ver quem foi que tava. Coloca, levanta a mão aí. Quem foi que estava na aula das rosas? Bom, então quem tiver lá... Quem tava lá na aula do... Quem tava na aula da natureza morta? Da flor? Vai lembrar que depois que eu fiz o desenho... Qual foi o outro passo que eu dei? Manuel, lembra, Manuel? Depois de desenhar... Qual foi o outro passo que eu dei? Lá na aula das rosas. Depois que eu terminei de desenhar as rosas... Eu parti pra segunda etapa. Qual foi a segunda etapa? Ó, se a base tá aqui... A mesa vai ter que passar um pouco, tá? Deixa eu medir aqui pra não ficar o outro lado diferente. Vou botar a mão aqui. Depois que eu desenhei as rosas, eu fiz o quê? O Mara tá dizendo que coloca as cores básicas. Eu não fiz assim não, lá na rosa não. Eu fiz diferente. Então, vamos lá. Depois de você fazer isso... Você vai pegar aqui, ó... O... O vermelho e o verde. Só o vermelho e o verde. Só. E você vai começar a colocar as sombras. Vermelho e verde. Você vai começar a colocar as sombras. Aí você vai escolher... A luz está aqui ou está aqui. Na nossa referência... Da nossa referência... A luz está vindo novamente da esquerda pra direita. Foi coincidência, tá? A luz realmente tá vindo da direita pra esquerda. Então, do lado... Do lado de cá... A gente vai começar a colocar marrom... Avermelhado. Então, anota esse marrom avermelhado... Porque ele é meio coringa, tá? Ele cabe pra quase todos os quadros. Então, vai com esse vermelho e esse marrom avermelhado. Ele é a mistura do verde com vermelho. Na outra aula, eu até expliquei por que escolhe ele, né? Porque ele é a mistura do azul, vermelho e amarelo. Porque o verde, ele tem azul, vermelho e vermelho. Desculpa. Amarelo e azul. E quando eu boto o vermelho, eu completo o círculo das cores. Então, por isso que eu opto por esse vermelho e verde que dá esse marrom aí. Só que o marrom, ele tem que ser avermelhado, tá? E agora, eu vou começar a trabalhar a parte da sombra. Antes de qualquer coisa. Antes de dar cor. Antes de tudo, eu vou começar a trabalhar um volume no quadro. Ok? Então, eu vou começar a trabalhar aqui já o volume. É, exatamente. Antes de qualquer coisa. Eu já vou começar a dar volume no quadro. Vermelho e verde. Anota aí, vermelho e verde. Pode anotar, viu, Sandro? Eu acho que o Sandro já foi dormir. O Sandro não tá por aí, mas não, tá? Duvida se o Sandro tá por aí ainda. Duvida. Eu não acredito, não. Tá mais fácil acreditar em... Se a Cipe Pereira, do que o Sandro tá acordado aí ainda. Sandro? Beleza. Mas tá lá, viu? É só chegar lá e assistir. Aqui, como vai ser tudo madeirinha, vai ter aqui essa parte dos pauzinhos aí. Aí, eu já vou dar uma escurecida aqui todo. Mas eu vou escurecer um pouquinho mais essa parte aqui, que é a parte da sombra. Então, eu vou começar a criar uma estrutura de sombra e luz. Lembrando que essa técnica é uma técnica de camadas. É uma técnica acadêmica, tá? Acadêmica. Então, eu vou separar a sombra da luz. Por que botou tudo aqui, professor? Porque aqui é madeira. Madeira é escura. Não vai ter quase luz nenhuma. Por isso que eu já estou trabalhando aqui essa parte. Beleza? Quando eu quiser escurecer um pouquinho, aqui, ó. Quando você quiser escurecer um pouquinho entre o verde e o vermelho, é só colocar um pouquinho mais de verde. Professor, que verde é esse? É o verde esmeralda. Quando você coloca um pouquinho de verde, já fica mais escuro, tá? Então, aqui é um pouco mais escuro. Aqui é um pouco mais escuro. Porque aqui é exatamente a parte da sombra. Quando você quiser clarear, dá uma diluídazinha na tinta. Um pouquinho de diluente. E aí, ó. Ela já sai mais clarinha. Ó. Por que ela está saindo mais clarinha aqui? Porque ela está diluída. Beleza? Eu coloquei um pouquinho de diluente nela. Por isso que aqui ela ficou mais clarinha. Quando eu quiser escurecer, eu volto para o verde com a tinta menos diluída. E agora eu vou começar já a trabalhar um pouco do desenho da madeira. Eu já estou começando a definir aqui o cesto. Para quem não sabe, ó. Já nessa parte de sombra, eu já posso começar a definir o movimento do cesto. Já a partir dessa parte aqui de sombra e luz. Porque a sombra, ela entra muito mais aqui, ó. No corte da madeira. Do que na parte mais iluminada. Então, a partir dessa fase aqui. Você já pode começar a definir o cesto, tá? Vai ter um cesto muito bonito aí, por sinal. Galera, essa tela vai ficar um espetáculo. Vai valer a pena você assistir todo o processo. Mesmo que você ache muito difícil e não queira fazer. Mas vale a pena assistir o processo. Porque o resultado vai ser muito bom, tá? Agora eu já vou começar a... Colocar umas madeiras assim, ó. Já estou começando a definir, tá? Já não está pronta ainda, mas eu já estou definindo um pouquinho. Pronto. Aí já vai ficar o cesto. Aqui do lado da uva, também eu já vou escurecer do lado de cá, ó. Todas as frutas, vai ter um lado marrom e outro normal. E outro sem ser marrom. Todas. Sem exceção. Escurecer aqui, ó. Professor, que cor de uva vai ser essa? Não importa. Pode ser preta. Pode ser vermelha. Pode ser verde. Todas elas você vai colocar esse marrom aí na parte da sombra. Aqui vai ser uma maçã. Mas você já vai colocar o marrom aqui na parte da sombra. Eu nem sei se essa maçã é avermelhada, é alaranjada, é amarelada. Aqui vai ser uma peira. Mas eu já vou colocar a sombra aqui, ó. Então essa é a primeira parte. Você vai trabalhar a parte de sombra. Se liga bem. Que essa primeira parte, ela é só pra trabalhar a sombra. Professor, o melão não é amarelo? É, mas você vai começar pintando ele marrom. Vocês já viram alguém pintando assim? Quem foi que já viu? Diz aí alguma coisa. Vocês já viram alguém começar a pintar um quadro de marrom? Pra depois colocar a cor. Então eu vou dar já um marromzinho por aqui. Também vou colocar um pouco aqui dentro. Porque aqui também vai ter uma sombra. Agora eu também vou jogar uma sombra do lado de cá. Aqui também vai ter um pouco de sombra por causa dessas uvas que estão aqui, ó. Então vai ter sombra aqui também do lado de cá. Vai logo trabalhando a parte de sombra, tá? Aqui todo vai ter sombra. Por quê? Porque a luz está vindo do outro lado. Então, do lado de cá, sombra. Sombra do lado de cá. Sombra. Do lado de cá. Sombra do lado de cá. Onde tiver sombra, você já vai colocando o marrom. Professor, o melão não é amarelo? É amarelo, exatamente. Mas você esquece que ele é amarelo, tá? Pode esquecer. Esquece que ele é amarelo, esquece o que é verde, esquece tudo. Aqui a uva vai ser vermelha. Eu vou colocar mais vermelho do que verde. E eu vou pintar logo a uva toda. Aqui eu já vou pintar ela toda. Vermelho com verde também, tá? Vermelho com verde também aqui na parte da uva. Tá? Tá? Vermelho com verde, só que aqui eu botei um pouquinho mais de vermelho do que eu usei lá na parte das sombras. E aqui nas pontas eu já vou rodando o pincel. O quadro vai começando a ganhar forma, tá? Geralmente esse tipo de quadro é um pouquinho mais demorado. Mas é necessário fazê-lo dessa forma. Essa forma parece ser uma forma tola de fazer. Mas essa forma é a forma que vai dar base. Tem gente que acha que isso é besteira. Fulano de tal, pinta de tal jeito e dá certo e tal. Mas você vai ter que saber exatamente qual é a tela que ele usa, qual é a tinta. Tudo isso pra poder conseguir o efeito que ele consegue. Essa técnica aqui, você mesmo com as tintas um pouco não tão boas, você vai conseguir um resultado muito bom. Porque a gente vai trabalhar na base de camadas. Então isso vai ajudar muito. Aqui vai ter uvas aqui no meio. É um grande cacho de uva aí. Aqui também vai ter uva. Aqui também vai ter... Agora tem uma parte de sombra aqui, ó. Já pode ir projetando as sombras também, tá? Como eu falei, você vai trabalhar toda a parte de sombra do quadro. E vai deixar só a parte de luz pra fazer depois. Separe logo a sombra da luz. Então você vai ter um trabalho monocromático, tá? Quem quiser anotar aí. Você pode até transformar o quadro em preto e branco. Você pode vir aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Você pode pegar, por exemplo, uma paisagem como essa. Você pode vir aqui, ó. Aí você vem aqui no filtro e deixa ela assim, ó. Pra você trabalhar a parte de valores, ó. Sombra e luz. As partes mais claras e as partes mais escuras. E depois é que você vem com cor. Você pode também trabalhar com os tons de ocre. Deixa eu ver se aqui tem. Tem uns que tem. É, aqui não tem. Tem até próximo, né? Que é esse aqui, mas ainda não tá exato. Então o ideal seria trabalhar com preto e branco mesmo. Pra você pegar bem a parte de valores, ó. E depois é que você vai... Depois é que você vai trabalhar certinho. Essa parte aí de luzes, da cor. Mas primeiro você vai trabalhar a parte da sombra e da luz, tá? Parece meio complicado, né? Mas você pode fazer isso que eu falei aí. Você pode... É... A referência mesmo que eu vou mostrar aqui pra vocês. É essa daqui, ó. Só que aqui são verduras, né? Eu tenho aqui, ó. Uma abóbora. Não tá aberta, tá fechada. Aqui eu tenho duas fatias de abóbora. Aqui eu tenho uma cebola. E aqui eu tenho uva, né? Aqui eu tenho, ó. Cenoura. Aqui eu tenho... Não sei que fruta é essa. Eu tenho maçã. Então eu peguei essa referência aqui. E através dessa referência eu mudei os elementos. Eu coloquei maçãs, uvas, melão. No lugar de colocar uma abóbora, um jirimum, né? Eu coloquei melão, tá? Então essa foi a mudança que eu fiz. Que é bom que vocês aí já estão vendo, né? Qual é a referência e a mudança que eu tô fazendo. E aí o bom é que vocês vão entender no processo. A referência é aquela. Não tem nada a ver. Eu acho que tá bem distante. E aqui eu tô criando uma nova... Uma nova referência, tá? Eu tô modificando os elementos. Eu acabei de revelar pra vocês aí meu segredo, né? Eu peguei um quadro. Na verdade eu tô usando aqui só mais os objetos, né? Que é o cesto. Não tem garrafa, ó. Não tem garrafa. Não tem taça. Eu também vou acrescentar uma taça. Viram aí que também não tem taça, né? Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui. Damião tá na área. Seja bem-vindo, Damião. Damião, Ana Cleide Costa. Brito, Brito, Brito. Meu amigo Sandro tá na área. Eu pensei que ele já tava dormindo. Minha grande amiga Núbia Soares. Seja bem-vinda, minha amiga Núbia. Quanto tempo, né, Núbia? Quer dizer, eu acho que essa é a Núbia que eu falo com ela, né? Que era minha aluna. Sandro tá aí na área. Eu pensei que o Sandro já tinha ido dormir, galera. Mas ele, milagrosamente, amanhã ele vai acordar de sete horas da manhã. Uma hora dessa ainda tá acordado. Aqui vai ser uma maçã. É, infelizmente, Jobs não gosta desse tema, né? Mas ele tá aqui pra dar uma força, mesmo sem gostar. Olha o sacrifício que ele tá fazendo, né? Não é, Manoel? Olha o sacrifício que ele tá fazendo. Não gosto da presa morta, mas tá aqui na live, viu, Jobson? É, agora vamos encerrar mais uma aula, tá? Desejo que vocês tenham gostado aí do aprendizado. Logo, logo a gente vai tá liberando a outra parte, tá? Então, desejo que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.